A CIDADE NO BRASIL 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 Esta menina tão pequenina quer ser bailarina Mas depois esquece todas as danças E também quer dormir, como as outras crianças Um cordel e um menino de Biro Para mim, o mundo é uma espécie de... de digma Pensei a escrever-te como se não existisse ainda o feminismo Como se o nosso tempo não fosse o início do século Nem ninguém conhecesse a igualdade dos sexos Nem causasse estranheza ouvir que te dissesse Que o amor que eu sinto por ti nunca poderias-te o senti-lo por ninguém Talvez o amor seja apenas literatura Que muda com o tempo Eu suponho que nós não amamos como Shakespeare Nem Shakespeare como Dante Nem Dante como Saf Nem Saf como ninguém Eu sou uma mala vazia Do final de ano E eis que tenho na mão Flor do cotidiano É vôo de um pássaro É uma canção Foi o som que eu tive Eis que a mesma coisa Que pudesse conhece este é o ciclo É o ciclo Eis que tem na RS E aí